E daqui a pouquinho a gente vai falar aqui no MS Record sobre a apreensão de uma dupla, dois meninos, adolescentes, um de 15 e outro 16, que foram apreendidos no bairro universitário ontem por praticarem roubos com o uso de uma arma de brinquedo. A gente vai trazer essas informações daqui a pouquinho aqui no MS Record e a gente continua a falar sobre trânsito, ou melhor, sobre uma sequela do mau uso do trânsito. O delegado que investiga o atropelamento de sete pessoas na Rua Brilhante encerra nessa quarta-feira à tarde o inquérito sobre o caso. O laudo indica que o motorista do carro, jovem de 18 anos, que dirigia sem carteira de habilitação, perdeu o controle do veículo porque estava bêbado. O pedido de prisão preventiva de Rafael Freita Silva foi feito no dia 10 de janeiro, mas até hoje a justiça não deu o parecer. Enquanto isso, famílias de duas vítimas que continuam internadas em estado grave experimentam o desgastante sentimento da impunidade. Aparecida é mãe de Adriele, uma das vítimas do atropelamento da Rua Brilhante que ainda estão internadas. A filha de 19 anos teve as duas pernas atingidas pelo carro. Vai passar pela quinta cirurgia. O carro pegou ela por trás e quebrou as duas pernas, sendo que a esquerda foi esmagada o joelho e o tornozelo e quebrou a tímia. E na perna direita a tímia. A filha de Aparecida, que tinha planos de fazer faculdade este ano, terá agora que se dedicar às sessões de fisioterapia para voltar a andar. O que não será de imediato. A Adriele, para ela voltar a andar com as próprias pernas, vai demorar, assim, que o médico tenha o parecer, de um ano e meio a dois anos. Porque a Adriele, ela vai sair na cadeira de roda, só com esse fixador que ela está na perna, ela vai ficar com ele seis meses, sem encostar o pé no chão, sabe? Que vai ser barra. E depois ela vai para a amuleta, aí depois de muito tempo, quando ela tiver firmeza, que ela vai fazer a fisioterapia para andar normal. O atropelamento foi na madrugada de 31 de dezembro. Sete pessoas foram atingidas pelo carro em frente à choperia. O motorista era Rafael Freitas Silva, de 18 anos. O jovem, que não tinha carteira de habilitação, admitiu à polícia que havia ingerido bebida alcoólica e alegou que algo na pista o fez perder o controle da direção. No dia 10 de janeiro, o delegado pediu a prisão preventiva de Rafael, pedido que até hoje não foi aceito pela justiça. Acreditamos que a prisão era necessária naquele momento, porque por conta de uma prisão preventiva, muda a estratégia da investigação. As vítimas e testemunhas e parentes sentem mais a vontade para prestar depoimento, para vir na delegacia, para a investigação correr de uma forma mais tranquila. No caso inteiro, até o momento não foi referida a prisão. A polícia, então, trabalhou com outras estratégias para encerrar a investigação. O delegado que investiga o atropelamento deverá concluir o inquérito hoje, depois de ouvir a mãe de uma outra vítima que continua internada. Vanderlei Roberto da Silva, de 31 anos, está em estado vegetativo. E é por conta desse e de outros fatores que o delegado indiciou Rafael Freitas Silva, o motorista do carro, por tentativa de homicídio com dolo eventual, quando a pessoa tem a intenção de matar. O laudo que está anexado ao inquérito, revela que naquela madrugada, tanto as condições da pista quanto do carro eram boas. E que o motorista dirigia a 76 km por hora, mais do que o permitido na via. Os peritos concluíram também que não havia marca de frenagem no asfalto. Para o delegado, a principal causa do acidente que deixou sete pessoas feridas foi a combinação álcool e direção. Acreditamos que o fato de ele estar embriagado foi fundamental para o acidente, foi a causa do acidente. Ele embriagado ali estava sem os reflexos necessários para dirigir um veículo, né? Ele não tem habilitação e tudo indica que ele estava ali bem embriagado e desviou o veículo ali e bateu nas vítimas. Para as vítimas, fica um sentimento de impunidade. Um moleque que sai dirigindo em alta velocidade, sai embriagado, sem habilitação, atropelando vítimas e não acontece nada com ele, o que eu vou esperar? Nada. Só que a única coisa que eu peço e espero é que não aconteça com o Rafael o que ele fez com a minha filha, tá? Que eu não quero que ele passe e nem a mãe dele passe o que eu estou passando, que não é fácil. Na primeira reportagem produzida pela TVMS Record sobre o atropelamento na Rua Brilhante, Rafael Freita Silva falou com nossa equipe. O jovem admitiu que beber e dirigir não compensa e que não deveria ter pego o carro sem a carteira de habilitação. Obrigado. Obrigado.